Oi família Top no Gás, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, hoje é dia 29 de dezembro, olha aí, estamos caminhando já pra virada, pra 2023, e tem muita gente saindo de férias, viajando com a família, e pra você evitar transtorno, ficar na estrada parada, por causa das filas que tem, né, congestionamento absurdo nas estradas, eu tava vendo uma reportagem, em Santa Catarina tinha 50 quilômetros, mais ou menos, de congestionamento, você já pensou? Você vai passar o dia inteiro, ó, na estrada, e você imagina se o teu carro não tiver revisado, não tiver revisado, em especial, o sistema de refrigeração, isso serve pra carros a gás, ou carro, né, sem GNV, você fazer uma manutenção preventiva antes de pegar a estrada, galera, mas não é no dia que você vai pegar a estrada, não, não corra esse risco, procura antecipar alguns dias antes, porque revisão é o seguinte, você faz a revisão, e é bom você andar com o carro, testar o carro, pra ver se ficou tudo ok, se não tem nada de errado, pra que você possa sair com tranquilidade, tem muito brasileiro que deixa pra última hora, e esse é um problema também muito sério, deixar pra última hora, ou simplesmente não faz a revisão, e pega a estrada, e aí eu canso de ver carros parado, depois você precisa fazer uma frenagem, pista molhada, pneu desgastado, e eu quero usar exatamente o exemplo desse crédito aqui, pra falar o que eu tenho pra falar sobre revisão, tá? Então, pipoca seu like aí, que é muito importante, se inscreva no canal Danilo Top no Gás, e aqui na nossa oficina em Londrina, nós fazemos além do GNV, galera, além do GNV, nós temos oficina há muitos anos, fazendo manutenção com nossos clientes, tanto nessa unidade aqui no centro, quanto a nossa unidade ali na vinda JK 1021, mas bora lá, bora lá mostrar esse vídeo, e não esquece da manutenção preventiva, pra você não ter dor de cabeça, e parar nas estradas, se liga aí! Galera, olha só, esse carro aqui tá com 34 mil, pra ser mais exato, 34 mil 456, então ele vai sair pra viagem, e algumas coisas a gente vai ver nesse carro, eu vim dirigir nesse carro aqui, peguei o carro pra testar ele, e já percebi duas situações nele, vindo até aqui, a primeira dela é um odor diferente no ar-condicionado, então já percebi que o filtro do ar-condicionado, olha como é que tá galera, né? Isso aqui ó, vai acumulando fungos aqui, e aí você vai respirando, num período como esse, verão, que você usa muito ar-condicionado, então sempre bom fazer uma revisão do filtro do ar-condicionado, e uma higienização, pra que o cheiro do veículo fique com odor melhor, então tava muito ruim, já percebi, tirei aqui o filtro, e olha como é que tá a situação desse filtro, então nós vamos substituir e fazer uma higienização, é o primeiro ponto dessa revisão, que nós estamos fazendo aqui, pra ele viajar, tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto galera, é o seguinte, no caminho eu liguei as palhetas, e ó, hoje tá um dia bem fechado, com previsão de chuva, então você imagina nas estradas, você e o limpador não tiver legal, eu vou até mostrar um detalhe pra vocês aqui, ó, se você reparar, eu não sei se dá pra ver, aqui ó, uns frisozinhos que tão aparecendo aqui, ó, tem vários dele, então a palheta já não faz uma limpeza como deveria, aquela borracha não tem uma aderência 100%, né, então nós vamos substituir também, e vamos passar um produto, que é um cristalizador de para-brisa, onde a água escorre mais rápido, depois se der tempo, eu vou mostrar pra vocês no vídeo, como que é esse produto, que traz uma visibilidade melhor, principalmente à noite, se você dirigir à noite, então as palhetas são muito importantes, um item de segurança fundamental, então nós falamos de dois itens, um de segurança e um da sua saúde, que é o filtro do ar-condicionado, que é barato, galera, e você não pode deixar um filtro, é, agravar uma condição respiratória, que vai trazer doença respiratória, e aqui um item de segurança, tá, estamos falando apenas de dois itens, um outro ponto muito importante que nós vamos avaliar aqui, é, como essa bateria é original, nós vamos medir a voltagem dela, tá, é, pra saber como que tá essa bateria, porque você pode correr o risco na estrada, algum momento, você ficar sem bateria, então é melhor prevenir do que remediar, então a gente vai medir, ver se tá tudo ok, esse é um outro ponto que nós vamos fazer, um importante detalhe, galera, é você observar o aditivo do radiador, tá, esse carro, ele tem aqui, ó, então é muito importante você saber como que tá o aditivo, né, se tem a água certinho, se tá no, no, no limite, né, na, no permitido, ali no, ó, tá um pouquinho baixo, tá vendo, nós vamos completar, e vamos dar uma olhada se há necessidade de trocar o aditivo, pra que o sistema possa ter uma refrigeração, carro a gás que aquece um pouquinho mais, mais ainda você tem que cuidar do aditivo, um bom aditivo, se você tiver com o reservatório feio, que não dá pra enxergar nada, deixa eu ver se eu enxergo, se eu acho um carro que tá assim, como desse carro que tá fazendo o motor, ó, você nem enxerga a água aqui, galera, então o ideal é você trocar, né, colocar aqui um novinho, custa barato também, e aí você já vê, coloca um aditivo bom pra refrigerar o motor, faz uma revisão das mangueiras também, tá, esse carro é um carro mais novo, então esse carro, problema de mangueira não tem, mas essa parte também a gente vai checar, também é um carro que nós vamos dar uma olhadinha, tá, nas velas dele, nós vamos dar uma olhadinha na parte de, de, é, bicos injetores, filtro do ar, troca de filtros, né, óleo e filtros, é uma revisão básica de viagem, e um detalhe muito importante, galera, até baseado nesse carro aqui, que vocês tem que se ligar, é no pneu, olha como é que tá esse pneu aqui já, né, esse aqui em especial, passou demais na hora de trocar, e o de trás até que tá, também tá no osso, mas tá melhor que o dianteiro, mas não vale a pena você pegar estrada com um pneu desse, né, o risco de aquaplanar é muito grande, porque não tem escoamento de água mais, então você imagina aquela lâmina de água vai formando na frente, e ela não tem como escoar, ela vai virando uma rampa, e esse carro uma hora pode aquaplanar, então dois problemas, além de aquaplanar, numa frenagem, ele não tem aderência aqui dos sucos do pneu, ele também vai ter um arrasto maior aí na frenagem, justamente pela condição dele, então aqui nós vamos trocar os pneus, e também verificar os freios, então é uma manutenção básica, porém, com detalhes pra segurança, envolvendo pneus, bateria também pra você não ficar na mão, palheta, e vamos dar uma checada galera, e esse tipo de checar a parte elétrica aqui, principalmente pra você evitar uma multa, é você pegar, aqui ó, liga o alerta, né, liga o farol aqui, ó, você já consegue checar como que tá aí os faróis, né, se tem algum queimado ou não, ó, isso é uma inspeção visual que você mesmo pode fazer, aqui também, olha aí, agora é só pisar no freio ali, ver se a luz de freio tá acendendo também, mas tá ok essa parte, muito importante, já que tá vendo os pneus, olhar o estepe, né, se tá calibrado, às vezes o estepe pode murchar um pouquinho, então imagina você ter que trocar um pneu que furou e pegar o estepe e o estepe tá murcho, né, então é bom evitar também você dar uma checada se tá ok, faz uma manutenção nisso também, né, no caso só calibragem aqui, e verifica as ferramentas triângulo, macaco, se tá tudo em dia, né, então um item importante pra checar antes de viajar, então basicamente é isso, depois que nós terminarmos a nossa revisão aqui, a gente vai carimbar no manual, né, esse cliente não faz mais a manutenção em concessionária, faz aqui no nosso centro automotivo, a gente tem uma bandeira Porto Seguro, mas a gente atende vários clientes segurados e não segurados, e aí nós carimbamos, porque a gente faz parte de uma rede de mais de 300 centro automotivos, então ele tem uma garantia de serviço, né, não é, tem nada a ver com o GNV, GNV é um negócio à parte que eu faço, mas de serviço de mecânica ele tem garantia no Brasil inteiro, então vamos dizer que ele saiu daqui e deu um probleminha lá em São Paulo, ele tá lá em São Paulo e tá, foi avaliado num outro centro automotivo, ele ligou pra nós, ó, leva no colega aí assim acessado na rua tal, e deu um probleminha lá, então o colega vai dar uma assistência, né, como que eu sei aqui, como é um centro automotivo Porto Seguro, aqui ó, ele vai ter essa fachada galera, ó, tá vendo, a fachada dessa forma, então é isso aí que você pode desfrutar da rede, né, a rede tem seriedade, orçamentos são feitos bem elaborados, profissionais treinados, né, e tem aí a Porto Seguro, que tem todo um trabalho feito junto ao centro automotivo, essa é a minha dica pra você que tá pensando em pegar estrada, se liga aí, faça sua manutenção preventiva, evite dor de cabeça e tenha uma viagem tranquila com a sua família, porque o importante é você chegar e chegar bem, beleza? Tamo junto, se liga no canal, pipoca seu like e faça sua inscrição, Deus abençoe, um excelente 2023 pra você e pra você que tá pegando uma estrada, com seu carro revisado, uma excelente viagem, e você que não fez a revisão, negligenciou o que eu falei, cuidado, quem avisa, amigo é, é isso aí.